Ele queria me estrupar, igual ele estrupou as outras, só que eu consegui, ele agarrou na minha brusa, que é uma brusa de frio, né, que era cedinho, e quase ainda conseguiu me puxar para dentro do carro, mas a minha força de vontade foi maior e eu consegui sair. O depoimento é de uma vítima de tentativa de estupro. A moça, de 27 anos, esperava o ônibus em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, para ir ao trabalho quando foi abordada. Ele chegou em mim e falou assim, ou você entra no carro ou você morre. Se eu corrisse, ele atirava, né, se estivesse com a arma. Eu não vi, cheguei, ver a arma, porque eu estava por debaixo da camisa dele, ele estava apontando assim para mim, entendeu? Aí eu achei assim, eu vou morrer de qualquer maneira, eu vou correr. Aí eu corri. Depois do desespero, a mulher pegou o ônibus e foi trabalhar, muito traumatizada com o que havia acabado de acontecer. Ela ficou com isso na cabeça durante muito tempo, até que um mês e meio depois, assistindo TV em casa, ela viu uma reportagem sobre a prisão de um estuprador de Senador Canedo. Vendo a imagem do homem na televisão, ela não teve dúvidas. Era o mesmo homem que havia atacado. Na hora que eu vi a imagem dele na televisão, eu fui direto na delegacia da mulher e fiz um boletim de ocorrência contando tudo o que aconteceu. Leonardo dos Santos, de 43 anos, foi preso no mês passado. Outras duas mulheres também o denunciaram. Uma delas tem 24 anos de idade e conta que foi forçada a manter relações sexuais com Leonardo, que estava armado. A outra é uma adolescente, menor de idade. Ela procurou a polícia logo depois de ser estuprada. Leonardo foi preso na mesma semana e negou todas as acusações. Só que exames de DNA comprovaram o ato. A polícia civil já concluiu o inquérito. Leonardo foi indiciado por estupro e pode pegar até 10 anos de prisão. Um alívio para as vítimas, mas que não apaga o trauma psicológico. Todo carro que passa por perto de mim, eu já fico com medo. Eu já ando beirando as portas dos outros. Não fico mais nem na estrada. Tanto medo que eu fiquei. Tchau, tchau.